Fala Miraculous, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arroba o Miraculous, as aventuras de Little Bug E bom Miraculous, no vídeo de hoje vamos teorizar o que pode acontecer no episódio Star Train Mas antes de começarmos a teorizar, eu queria lembrar se você é novo ou novo por aqui Não se esqueça de estar se inscrevendo e também ativar o sininho de notificações Para não estar perdendo os próximos vídeos e também nem as próximas teorias aqui do canal E bom Miraculous, agora sim, vamos para o vídeo Como já sabemos, no episódio Star Train, a mãe do Max que será akumatizada E a primeira coisa que pode acontecer nesse episódio É que poderemos ver então, finalmente, a transformação do Max em Pegasi Já que no episódio Trouble Feet ou Party Crash Vimos ele recebendo seu Miraculous, mas não vimos a sua transformação E por isso, vermos a sua transformação no episódio Star Train Seria uma coisa bem legal A segunda coisa que podemos ver nesse episódio É a Little Bug e o Cat Noir com poderes novos Só que nesse caso, poderes espaciais Já que o possível nome traduzido da mãe do Max akumatizada No caso Star Train Seria Trem Estelar E por causa desse nome, Trem Estelar Dá a entender que Little Bug e o Cat Noir vão para o espaço Mas é claro, o nome da mãe do Max akumatizada No caso, Star Train Pode ser que ela seja akumatizada naquele trem Que foi revelado no episódio Bakericks Já que por simples coincidência O nome dele também é Star Train E por isso, a mãe do Max Pode ser akumatizada nesse trem Mas e então? Será que essas coisas realmente vão acontecer no episódio Star Train? Mas é claro Apenas assistindo Para saber se é verdade ou não Mas e vocês? O que vocês acham Que vai acontecer nesse episódio? Escrevam nos comentários As suas teorias E vamos lá Eu tenho uma curiosidade Sobre como ficaria o nome da mãe do Max akumatizada Aqui no Brasil Já que o nome da mãe do Max akumatizada É o mesmo nome do trem Que apareceu no episódio Bakericks E já que esse trem Aqui no Brasil se chama Eurotrem Então o nome da mãe do Max akumatizada Pode ser esse mesmo nome Mas eu acredito Que eles vão traduzir esse nome Ou então deixar o mesmo Já que Eurotrem Não ficaria um bom nome Para a mãe do Max akumatizada E bom videoculars Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dele E se gostaram Deixem o seu like E também se inscrevam no canal Caso for novo Ou não for por aqui E também Ative o sininho de notificações Para não estar perdendo os próximos vídeos E também Nem as próximas teorias aqui do canal E bom videoculars Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.